Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Depois da BlackRock ter protocolado uma solicitação de ETF, o CEO delas teceu vários elogios em rede nacional e na Fox Business quando ele falou que o Bitcoin é mais que um ativo. Ele é um ativo internacional, ou seja, vários entusiastas do mundo de cripto já foram em Twitter, retwittaram essa postagem dele, essa entrevista que ele deu. Será que ele só está falando isso agora porque eles protocolaram o ETF? E devido a uma pressão dos investidores dos fundos da BlackRock estão pressionando ele a tecer elogios e lutar por um ETF à vista do Bitcoin? Acompanhe comigo porque são notícias como essa que movimentam o mercado cripto e os institucionais estão olhando para isso. Enquanto o preço do Bitcoin segue lateralizado, gerando medo com uma queda eminente, grandes players começam a falar bem do Bitcoin e com certeza, se eles estão falando, eles estão se posicionando. A grande questão aqui é, o que vocês acham? Eles já se posicionaram ou eles estão começando a se posicionar e precisam que o ETF de Bitcoin à vista passe para se tornar realidade? Acompanhe comigo. Se você for inscrito, pessoal, deixa seu like, comenta o que vocês acham. Se for a primeira vez que você está chegando no canal, seja bem-vindo, tem um grupo de membros para você. R$0,16 por dia, R$5 por mês. É muito barato, você vem para o grupo e lá nós tomamos várias decisões juntos, conversando sobre as novas criptos e sobre DeFi, que é importante para você fazer sua renda passiva. Tudo isso clicando abaixo aí. Vamos abrir a matéria aqui que tem coisas importantes para a gente conversar. Pessoal, como eu mencionei aqui, o Bitcoin é um ativo internacional de CEO da BlackRock. O CEO da maior empresa de gestão de ativos do mundo, Larry Fink, falou sobre o registro do ETF de Bitcoin da BlackRock e os benefícios potenciais das criptomoedas. Somado a isso, temos as informações aqui da Nasdaq, que reenviou e apresentou novamente aos reguladores de valores imobiliários dos Estados Unidos um pedido para registrar o ETF da BlackRock, que efetirá o preço do Bitcoin depois dele ter sido rejeitado. Tudo isso para incluir detalhes adicionais, segundo o documento divulgado pela segunda-feira, que no primeiro momento achamos que tinha sido rejeitado. O pedido atualizado, submetido a Securities Exchange Commission, a SEC, na quinta-feira, disse que a Coinbase vai fornecer supervisão de mercado em apoio ao ETF proposto pela maior gestora de ativos do mundo. Nesse contexto, pessoal, é importante a gente entender que o Larry Fink, o CEO da BlackRock, fez comentários favoráveis. Ou seja, para ele estar fazendo comentários favoráveis, eu penso que os investidores que estão aplicando dinheiro lá no fundo dele também estão dando respaldo para ele poder vir ao público e falar isso. as criptomoedas para simplificar o pedido da gestora de ativos para lançar um fundo de índice negociado em bolsa, o denominado ETF que nós estamos sonhando, de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, que provavelmente vai ser lançado em 2024. Não coincidentemente, em 2024, teremos um evento muito importante no mercado cripto, que é o halve do Bitcoin. Tem vídeo no canal sobre a Litecoin, queria que vocês assistissem porque ela já vai ter um halve daqui 20 e poucos dias, 18 dias, e antes do halve ela já impactou com mais de 100% de alta. Teve uma correção, mas já foi valores importantes. Lembrando que a Litecoin tem um halve atrasado em referência ao Bitcoin. Mas será que vai acontecer isso com o Bitcoin? Somado a isso, temos os grandes investidores, ETF sendo quase que aprovado junto com o halve, ou seja, esse é o momento de você que está assistindo o vídeo aqui no canal, montar suas posições, seguir o canal que nós vamos montar uma carteira forte para surfar a nossa próxima Bullroom. E melhor, pessoal, estamos estudando para entender qual que é o próximo hype. O que vai estar na frente na próxima Bullroom, visto que toda a Bull, algo sai na frente e aquilo é bem lucrativo. Falando na Fox, Bills é um veículo de transmissão muito importante que abrange muitas pessoas. E no dia 5 de junho, Fink disse que o papel da maior criptomoeda do mercado era a grande parte de digitalizar o ouro. Tornando o Bitcoin um ouro digital que tantos nós falamos agora chega na grande mídia e melhor, nos grandes fundos de investimento. Sugerindo que os reguladores dos Estados Unidos, olha isso, fazendo uma pressão nos reguladores, considerem que um ETF diretamente vinculado ao preço de mercado do Bitcoin poderia democratizar as finanças, já que trazia regulação, colocaria grandes investidores, tornaria mais lícito as movimentações. À frente da BlackRock, Fink sempre teceu comentários sobre os principais eventos do espaço cripto, incluindo o colapso da FTX em 2022 e o aumento do interesse no Bitcoin. Vamos ser claros. O Bitcoin é um ativo internacional, frase bem interessante e enfatizante sobre o mercado de cripto e principalmente sobre o Bitcoin. Disse Fink, ele não se baseia em uma única moeda, ou seja, ele tira a centralização do governo, aquele poder do governo de imprimir moedas a quanto eles quiserem, trazendo democratização, descentralização e melhor, escassez. Lembrando que nós temos limites de Bitcoin, uma grande parte já foi perdida. Fiz um vídeo mostrando para vocês que o supply ilíquido do Bitcoin, segundo a Glassnode, o maior órgão de dados on-chain, está em 15,2, ou seja, 15,2 milhões desses Bitcoins de 21 estão em líquidos. Nas exchanges, até a data da gravação, tínhamos mais ou menos 2,3 a 2,5 milhões de Bitcoins que poderiam ser movimentados. E são esses Bitcoins de short time que estão fazendo essa oscilação no preço, segurando, tendo em vista que os grandes estão acumulando. A grande questão aqui é entender se os fundos, que tanto brinham por ETF, já não estocaram Bitcoin, já não tem uma grande parte. Está certo que eles teriam que revelar, mas e se eles tiverem? Entendeu? Isso é importante a gente entender, porque no momento da gravação, esse gráfico aqui é o mais importante que eu tenho, que eu mandei para o grupo de membros. E no Trades, também no Instagram, a Mauri NFT Games lá no Trades, logo nós estamos mudando o nome, tem uma enquete lá na comunidade, vai lá e volta para ver qual nome você acha melhor. Para o canal e deixe a sua sugestão. Por quê? Gráfico de dominância está fazendo um canalzinho de baixa. Se a gente puxar uma retração de fibra aqui até esse primeiro momento, nós temos que verificar o quê? Isso aqui, 0.61. Isso aqui pode estar se tornando um novo pivô de alta. Se nós não tivermos uma recusa e voltar para esse canal de baixo, o canal de baixo é invalidado, partimos da suposição que isso aqui pode ser um pivô de alta ou somente um respiro para a dominância ganhar mais valor ainda, ou seja, altcoins vão sofrer. Nós podemos puxar uma retração, puxar o valor aqui e verificar o quê? aonde os alvos podem chegar. Vamos ajustar aqui. Vou puxar aqui. Por quê? A dominância, se a dominância chegar a 53%, pessoal, aqui as altcoins vão sofrer muito. Ou seja, se não, salva aquele canalzinho de baixo aí, volta no vídeo, faz ele aí também. Se fizer um pivô de alta em cima do canal de baixa, tocando ele e subindo, com certeza podemos buscar 52, 52,59 e 53,52. Nesse contexto, vale mais a pena você estar em Bitcoin. Eu também já fiz um vídeo, vou deixar para vocês a importância de você utilizar as suas altcoins pareadas com BTC e não com dólar. Você está perdendo dinheiro e eu vou te provar isso. Seguindo aqui, pessoal, Fink ainda sugeriu que os investidores poderiam recorrer ao Bitcoin como uma proteção contra a inflação. Olha isso, pessoal. O Bitcoin se tornando o que ele deveria ser e muitos devem estar adotando. Proteção contra a inflação ou a desvalorização de determinadas moedas, lembrando que uma máquina desenfreada de dólar vem sendo liberada. Onde, para ajustar o teto da dívida, simplesmente falaram vamos imprimir mais dinheiro e nós sabemos que essa dívida nunca vai ser paga. Como o CEO da maior empresa de gestão de ativos do mundo, com mais de 9 trilhões de ativos sob gestão, imaginem apenas uma partinha dessa grana entrando no mercado. O sentimento pró-crípico de Fink pode ter efeitos positivos dentro e fora do espaço. Ou seja, para os investidores que estão dentro e uma demonstração para os fundos menores que estão de fora que o grande está entrando e, possivelmente, sendo aprovado, os de fora vão seguir a manada. Por quê? O dinheiro deixa rastro. Se o dinheiro está deixando o rastro de seu Bitcoin como um ativo presente dentro dos fundos, pode ser que capitalize mais pessoas. Muitos usuários de criptomoedas nas redes sociais reagiram positivamente às entrevistas de Fink também, né, pessoal? Vamos dar força ao mercado cripto. Com pelo menos um sugerindo que as suas palavras poderiam fazer com que o preço de certos ativos subissem. O que o usuário chamou de Fink Pump. No momento da publicação desse artigo, o Bitcoin era negociado a 31.193, mas nós tivemos uma queda. Estamos perto de 30.300. 30.000 e pouquinho, caiu 1.000 dólares aí, tendo subido 1.5. É normal essa volatilidade que o Bitcoin está tendo porque ele está num ponto importante onde ele pode confirmar o ombro, cabeça a ombro ou pode caracterizar um topo duplo, revertendo o preço ali para 20.000 dólares. Então, vamos acompanhar. Cuidado com a alavancagem com shorts porque a região de 31 a 35 vai ter muita batalha para passar. Mas se passar, pessoal, podemos estar iniciando uma nova Burum. Sob o comando de Fink, a BlackRock está tentando obter a licença de comissão de valores imobiliários da SEC para lançar o seu ETF de Bitcoin à vista, sendo o primeiro. Tendo a Exchange CryptoMask Coinbase, atuando como parceiro de vigilância. Se você não está entendendo nada, eu vou deixar um vídeo no final para você explicando tudo. Não está claro se a SEC aprovará o produto. Porém, também tivemos essa volta aí que ela pediu para esclarecer e isso é um ponto importante que, se ela fosse recusar, ela já teria recusado e não teria dado satisfação. Dado o seu histórico de rejeição a todos os pedidos de ETF do BTC à vista, apresentados até hoje, e também ao histórico da BlackRock de aprovação de mais ou menos 98,75% de aprovação quando solicita um ETF. Somado a isso, temos a pressão regulatória onde a maioria dos países estão pressionando para que esteja aprovado o ETF. porque Europa e China estão trabalhando forte para levar as cripto para lá e à medida que os parlamentares e grandes investidores vêm e os Estados Unidos ficando para trás, já era uma pressão na SEC que provavelmente tem grandes possibilidades de aprovar esse ETF. Beleza, galera? Deixa seu like aí se você é novo, já sabe. Se inscreva, se não for membro ainda. R$0,13, R$5,00 no valor baixo para você ter um curso de análise gráfica, um curso de DeFi, um membro fechado para te ajudar nessa caminhada por somente R$5,00 em um mês. Cascalcos, menino, mano, o que a gente trata lá, se você não fizer assim, cai se você sai do grupo e está tudo bem. Beleza, galera? Nos vemos na tarde, às 20 horas, com vídeo no canal.